Oi vida, é o menino do vem, vem comigo, vem, é o Elvis, minha vida O que fizeste não era o bem, mas onde foi que eu errei Procurava os motivos pra discutir Se tu gostavas de outro alguém, não deixava ir mais além A nossa relação foi em vão, foi em vão Sei que tu não tava bem, mas gostava só dizer Já não quero mais ficar, não, há motivos pra te amar Onde foi que eu errei, se por ti sempre lutei A nossa relação foi em vão, em vão, em vão Então me diz que já não queres mais Eu já desisti de ti Não consigo olhar pra ti Ver que eu já não sou teu Eu já não sou teu, já não sou teu Eu já não sou teu, já não sou teu Baby Tuas mentiras não caíram bem E a verdade não matou ninguém Mas como fosses capaz de me enganar assim Pois tu só faz o que te convém Em uma escala de zero a cem Tu não és nada, tu não és nada Não, sei que tu não tava bem Mas gostava só dizer Já não quero mais ficar, não Há motivos pra te amar Onde foi que eu errei, se por ti sempre lutei A nossa relação foi em vão, em vão, em vão Então me diz que já não queres mais Eu já desisti de ti Não consigo olhar pra ti Ver que eu já não sou teu Eu já não sou teu, eu já não sou teu Já não sou teu, baby Eu já não sou teu, já não sou teu, já não sou teu Eu já não sou teu, já não sou teu, baby